Tinha engravido toda noite O sol para ver o sol nascer Tinha engravido toda noite O sol para ver o sol nascer Não quero mais filme do seu nome Prefiro ficar acordado Quanto mais se rujo pra lembrar de você Lembrar de você, lembrar de você Você tem uma cara de quem vai foder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Então sonha então Se tem uma cara de quem vai foder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída